Não sei se está piscando, eu acho que está Caramba Por isso que o freio tem que estar em dia Então é isso aí galerinha, continuando aqui o vídeo do nosso rolê Hoje foi só um bate e volta até a Kawasaki de Campinas Vou colocar as motinhas para andar também, porque não estão rodando Mas é isso Eu quero muito vir conhecer a nova Street Triple A hora que chegar, a previsão era na segunda quinzena agora de julho Então assim que estiver disponível na loja ali, eu vou filmar para vocês Quem sabe a gente consegue um test-ride Aí seria muito bom Oh, fastback Ok 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 Vamos lá. Continua ajudando a gente aí no canal, galera. Vamos fortalecer. Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês aí. Bora? Bora, bora. Não custa nada. Bora, bora. Nossa. Houve um incêndio. Essa Suzuki do Juan é bem legal. Pra quem não sabe, é uma GSX 650F. Ela tem uma ponteira, eu acho que é Two Brothers, não lembro direito, tá? E o barulho é muito legal. E anda essa moto, hein? Acho que o máximo que ele deu nela, acho que foi 252, não lembro se cortou, eu acho que sim. Essa moto anda aí. Fora o conforto que é. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Galera, pra fazer esse tipo de ultrapassagem que vocês viram ali, em uma velocidade um pouco mais alta, pra 500, às vezes falta um pouco de força, é diferente, por exemplo, de umas 600, igual vocês viram o Rua ali, você viu? Ele baixou, não sei se foi uma ou duas, e foi, desenvolveu bem rápido. A gente já tava ali uns, sei lá, mais de 120. Ou que se for, que seja numa velocidade até maior, 140, tiver que fazer uma redução pra fazer uma ultrapassagem, pra 500 já ela não desenvolve tão rápido. Então você tem que ter, assim, uma certa noção do espaço ali pra ver se vai dar, se é o suficiente pra o que você tá com a intenção de fazer. Tchau, tchau. Olha o Passatão aqui, ó. Passatão TSI da última geração que vendeu aqui no Brasil, muito top. Caminhão não sai da esquerda. Vamos. Vamos lá. Não sei se ainda está gravando Ou se já acabou a bateria Mas eu vou ficando com esse vídeo por aqui, galera Valeu para quem acompanhou Comente, compartilhe, deixe o like Se inscreva Que ajuda muita gente a fortalecer o canal Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu